Ah, eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo! Menina, sai daí agora! Você não vai ficar me desobedecendo! Está proibida de mexer em Roblox a partir de hoje! Gente, eu amei jogar Roblox com vocês! Um super beijo, pessoal, e até a próxima! Nath! Nath! Ai, Vitória, sai daqui! Eu tô ocupada! Por favor, olha aqui, rapidinho! Ai, ainda bem que eu terminei de gravar! Nath, eu queria jogar um pouquinho de Roblox! Ai, Vitória, eu já falei pra você! Eu tenho um canal, eu gravo vídeos, eu preciso jogar Roblox, não você! Poxa vida, mas todo dia você joga sozinha! Eu quero jogar um pouquinho também, poxa! Quem joga Roblox nessa casa sou eu, Vitória! E pronto! Olha aqui, Nath! Eu vou falar pro papai quando ele chegar do serviço! Porque você não deixa eu jogar Roblox! E o computador não é só seu! Ah, garota! Você não vai falar nada pro papai! Aliás, você pode até falar! O papai falou que eu tenho um canal e quem tem que jogar Roblox sou eu! Ih, ah! Para de mexer o saco! Vai, Vitória! Deixa eu ir lá contar a novidade pra mamãe! 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 O que foi, meu amor? Precisa de alguma coisa? Ai, mamãe! Eu tô muito feliz! É mesmo? O que aconteceu? Ai, acabei de ganhar dois inscritos! E o meu vídeo de ontem deu 18 visualizações! Ai, mas que maravilha! Querida, olha só o que a mamãe falou! Você vai longe, viu? Ai, obrigada por todo o apoio! Mamãe, eu tô muito feliz! Você é muito talentosa! Claro, puxa a mamãe, né? O meu canal só tem um mês! E eu já tô com 19 inscritos! Ai, espera só até o seu pai saber! Nossa, ele vai ficar muito feliz! Agora, deixa eu ir lá, mamãe! Eu preciso responder todos os meus inscritos! Ai, tá bom! Fala pra sua irmã descer pra não te atrapalhar! Vitória! O que você tá fazendo aí? Eu tava jogando um pouquinho de Roblox! Ah, não! Sai daí agora, garota! Eu já falei pra você! Eu tenho um canal e eu preciso jogar Roblox! Não você! A mamãe falou pra você descer pra você não me atrapalhar, ouviu? Puxa vida, Nath! Eu queria jogar só um pouquinho de Roblox! A mamãe também agora não deixa eu jogar mais só por causa desse seu canal aí, viu? Eu queria ter um canal também! Ah, eu queria ter um canal também! Até parece que essa pirralha sabe fazer um canal! Ai, deixa eu continuar aqui! Respondeu os meus inscritos! Olha só! Eu já tenho cinco comentários! Ai, gente! Eu também amo esse jogo! Olha só! Aqui nessa fase, vocês têm que escapar dessas cabeças! Não pode cair no buraco! Eu vou estar ensinando vocês direitinho como é que faz! Papai! Oi, filha! Desculpa te interromper! Eu quero falar com você mesmo, mas eu vi você trabalhando tão empolgada que eu não queria te atrapalhar! Não, mas não tem problema! Depois eu edito! Ah, então tudo bem! Eu vim trazer uma coisinha aqui pra você! Que coisinha? Tcharam! O que é isso, papai? Ah, abre aí pra você ver! Mas não é nem meu aniversário! Ah, meu amor! Mas não tem problema! Eu trouxe esse presentinho aqui que é pra ajudar no seu trabalho! Vai ajudar muito no seu canal, tenho certeza! Ai, eu não acredito! Eu acho que eu sei o que que é! Ai, papai, eu não acredito! Toma! Abre aí! Ai, eu não acredito, pai! E aí, filha, você gostou? Meu celular que eu tanto queria! Olha, esse é o de última geração, viu? Ele tem muitos gigas e a câmera dele é muito maravilhosa! Dá até pra você fazer algumas lives aí! Ai, que maravilha! Sei lá, com cães! Agora dá pra mim gravar todos os meus tiktoks, gravar pro canal, fazer muitas coisas, papai! Muito obrigada! Que celular maravilhoso! Ah, imagina! Você não tem que agradecer, não! Na verdade, eu tenho que incentivar, porque já que você quer isso pra sua vida, você acha que isso aí vai ser um trabalho muito bom pra você, então o que eu puder fazer, eu vou te ajudar! Olha só essa câmera! Agora eu posso fazer lives com o Facecam! Sim, olha, ela é de 197 megapixels! Ai, que maravilha! Olha, e ele tem função Full HD, viu? Papai, papai, que legal que agora a Nath ganhou um celular! Olha, e que celular, hein? Um celular de última geração! Ai, que bom, filha, que você ficou feliz pela sua irmã! Isso mesmo, viu? Eu acho que aquela conversa que nós tivemos tá dando efeito! Eu tô feliz, papai, porque agora o computador pode ser meu! Eu posso voltar a jogar Roblox! Hã? Ah, eu não sei, né? Nath, ela pode ficar com o computador? Eu não entendo nada disso! É claro que não, papai! Eu preciso do computador pra continuar editando, respondendo os escritos... Eu vou precisar dos dois agora! Para de ser boba, Nath! Eu tenho certeza que agora o papai vai deixar eu jogar Roblox! Tá pensando o quê? Que o computador é só seu? Ah, menina, você é um afogado! Eu vou jogar assim! Hã? Como assim? O que você tá falando? Ai, ai, ai! Deixa eu jogar meu Roblox aqui! Vitória, você desconfigurou tudo! Ai, ai, eu não acredito! O vídeo que eu passei o dia inteiro gravando apagou tudo! Ai, papai, e agora? Mas não é possível uma coisa dessa! Vitória, sai já daí desse computador, menina! Anda, sai logo daí! Ah, não, papai, eu não vou sair, não! Depois ela grava outro vídeo! Toda hora ela só fica aqui jogando Roblox! Eu nunca posso jogar! Agora chegou a minha vez! Ah, eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo! Menina, sai daí agora! Você não vai ficar me desobedecendo! Está proibida de mexer em Roblox a partir de hoje! Papai, não, por favor! Eu já tô muito tempo sem jogar Roblox! Deixa eu jogar! Escuta aqui, mocinha! É a última vez que eu vou falar com você sobre isso! Eu não quero ver mais você jogando Roblox! E eu nem quero ouvir mais você falar desse assunto! Anda logo, mocinha! Desce agora antes que eu perca a cabeça! Prontinho, Nath! Agora eu acho que ela não vai mais te incomodar, minha filha! Fica tranquila, é só um vídeo! Você vai conseguir editar de novo! Você tem talento! Tá bom, papai, obrigada! Eu vou começar aqui meu vídeo tudo de novo, não tem problema! Ai, coitadinha, viu? Tanto trabalho, né, filha? É, papai, não é nada fácil, mas eu vou fazer outro! Ai, eu vou lá conversar com aquela menina! Eu tenho que falar com a mãe dela, tá muito mimada pro meu gosto! No dia seguinte... Agora ficou muito melhor gravar os meus TikToks pelo celular! Ai, que coisa mais chata! Essa garota só vive gravando TikTok! Ai! Mamãe, mamãe! Oi, filha! Já arrumou seu quarto? Já sim! Eu posso brincar um pouquinho lá fora? Ah, tá bom! Pode ir, mas daqui a pouquinho vai sair o almoço, tá? Não se atrasa! Tá bom! É rapidinho! Ai, então é isso, pessoal! Um super beijo pra vocês! Tchau! Nath, minha filha, e aí? Como que vai o seu canal? Ai, mamãe! Tá cada vez melhor! Eu já ganhei mais três inscritos hoje, acredita? Ai, minha nossa! Quantos inscritos você tem no total? Ai, agora eu já tô com vinte e quatro! Olha, é quase uma sala de aula cheia, hein, minha filha? É verdade! A minha sala de aula tem trinta e um! Nossa, você vai longe, viu? Obrigada, mamãe! Falando nisso, eu preciso gravar um vídeo hoje! Eu tenho certeza que vai ficar maravilhosa! Ah, vai sim! E sabe o que eu vou gravar hoje? A senhora já ouviu falar de Brookhaven? Brookhaven, minha filha? É, deve ser alguma cidade dos Estados Unidos, né? Não, mamãe! É um jogo dentro do Roblox! É uma cidade cinográfica super maneira! Tem de tudo lá! Ai, nossa! Deve ser muito divertida! Pena que eu não entendo de nada disso, né? É muito legal! Tem de tudo! Tem diversas casas! Tem tudo! Ai, minha filha! Oi, mamãe! Desculpa, desculpa te interromper! O feijão tá queimando! Tá bom, mamãe! Vai lá ver o feijão! Deixa eu ir gravar meu vídeo! Rosa! Rosa! O que você tá fazendo, amiga? Oi, Vi! Nossa, quanto tempo eu não te vejo! É que eu tava de castigo, mas agora eu já saí! Nossa, de castigo! Por quê? Ah, por nada não! Deixa pra lá! Você tá jogando o quê? Tô jogando Tower of Hell! Eu sou muito boa! Ah, eu posso ver você jogar? Pode, pode sim! Senta aqui do meu ladinho! Olha só, amiga! Nossa, eu morri! Eu quase consegui chegar até o final! Ai, eu sou muito boa no Tower! Se você puder, eu posso jogar um pouquinho no seu celular! Ah, tá bom então! Pega aqui, mas eu não vi que você vai conseguir chegar até o topo! Ah, essa face é muito fácil! Eu não acredito, Rosa! Que você morreu aqui! Fica vendo só como eu sou boa! Minha nossa! Você passou rapidinho dessa face! Eu fiquei três dias tentando passar! Tá vendo só, tá vendo só! Já cheguei lá no topo! Amiga, você já pensou em fazer um canal? Você sabe jogar muito! Você podia mostrar pra muita gente! Ensinar pra várias pessoas os macetes que você usa! O quê? Fazer um canal? Sim, claro! Eu não acredito que você ainda não pensou nisso! Olha, você joga muito bem! Eu nunca vi ninguém jogar como você! Nossa, eu não tinha pensado nisso mesmo! A minha irmã tem um canal! Ah, mas eu duvido que ela jogue igual você! Quantos inscritos sua irmã tem? Ai, eu nem sei! Eu tô proibida de jogar Roblox! Meu pai não deixa mais! Então eu nem entro mais pra ver! Olha, amiga, vai por mim! Se eu fosse você, eu pensava no assunto! Faz um canal que você vai arrebentar! Inclusive, mostra pra mim como que você faz isso! Vai, por favor! Miga, você acha mesmo que eu tenho que fazer um canal? Achar não! Eu tenho certeza! Faz o canal, amiga! Eu vou ser sua primeira inscrita! Nossa, que legal! Mas antes, eu tenho que perguntar pros meus amigos! Ué, amigos? Sim, Rosa! Eu tenho muitos amigos que sempre me ajudam! Quer ver só? Ah, é verdade! Eu tô vendo! Nossa, tem um monte de gente bonita do outro lado! Sim! Eu sempre peço pra eles me ajudarem com opiniões nos comentários! Ou dando muito like no vídeo! Quer ver? Eu vou te mostrar! Pessoal aí de casa, o que vocês acham? Eu devo ou não devo criar um canal? Deixe aí nos comentários! Se a ideia da minha amiga Rosa foi boa! Ah, Vi! Eu tenho certeza que eles vão achar a minha ideia muito legal! Quer ver? Todo mundo vai comentar! Eu tenho certeza! Ai, que legal! Então vamos lá, pessoal! Vamos ensaiar deixando muito like, like game aqui nesse vídeo, tá bom? No 3, hein? 1, 2, 3! Nossa, pessoal! Muito obrigada! Vocês deixaram muito like, like game no vídeo! Tá vendo só, Vi? O seu canal já é um sucesso! Obrigada, pessoal! Mamãe! Mamãe! O que foi, Nath? Ai, mamãe! Eu preciso buscar meu book! Ela já vai fechar! Mas minha filha, eu não posso abandonar a cozinha assim! Tá com comida no fogo! Ai, mamãe! Mas eu preciso fazer o banner pro meu canal! Eu tirei umas fotos ontem e eu liguei lá e eles falaram que vão fechar daqui a meia hora! Ah, não, filhinha! Eu sinto muito! Deixa seu pai chegar! Ai, mãe, por favor! O papai só vai chegar mais tarde! Vamos! Hoje é sábado! Eles falaram que fecha meio-dia! Mas, minha filha, eu já falei! Eu tô com comida no fogo! E sua irmã que tá lá fora? Ai, mamãe, por favor! Ela aguenta um pouquinho! Ela tava brincando, poxa! Amanhã é domingo! A loja não abre! Vamos comigo! Ai, tá bom então! Deixa eu apagar o fogo aqui e a gente já vai! Ai, que bom! Ai, tomara que dê tempo! Vim, minha filha! Fica aqui com a sua amiguinha que a mamãe já volta, tá? Mamãe, vamos logo! Calma, Nath! Eu tenho que falar com a sua irmã, ué! Ah, tá bom, mamãe! Mas onde é que vocês vão? Ai, você acredita que sua irmã me tirou do almoço pra ir buscar um book dela? Ai, que coisa! Ah, mas o meu book é muito importante, né, mamãe? É pro banner do meu canal! Ah, tá bom! Não tem problema, não! Eu fico aqui brincando com a Rosa, né, Rosa? É isso mesmo, pode ir, tia! Tá bom então, vamos lá! Ai, vamos logo, mamãe! Eu tô com medo que a loja feche! Ai, eu não acredito! É o book dos meus sonhos! Ai, Rosa! Eu acabei de ter uma ideia! Uma ideia? Que ideia, amiga? Será que é o que eu tô pensando? O meu pai tá trabalhando! A minha irmã acabou de sair com a minha mãe! Eu acho que é a minha oportunidade de usar o computador e criar o meu canal! E fazer o meu primeiro vídeo! Ai, que ótima ideia! Eu posso ir lá com você? Claro, vamos lá! Prontinho, amiga! É aqui o computador! Ai, nossa! Que computador legal! É muito maneiro, não é? Ai, faz tanto tempo que eu não jogava! Ai, vai lá, amiga! Agora é só apertar o botãozinho pra gravar! Deve ser esse botão aqui, Rosa! Vamos lá! Pronto, amiga! Será que deu certo? Me deseja sorte! Ai, eu tenho certeza que ficou maravilhoso! Nossa! Eu já tô viciada nesse canal! Eu vou correndo lá pra assistir e dar o primeiro like, amiga! Ai, amiga! Vai dar certo sim, se Deus quiser! Agora vamos sair daqui antes que todo mundo venha! Ah, tá bom! Vamos logo! Corre! Alguns dias depois... Consegui postar mais um vídeo! Obrigada por ter deixado eu usar teu celular mais uma vez! Imagina, amiga! Você pode contar comigo! Pode pegar ele quando você quiser! Ai, que vídeo maravilhoso! Já vou deixar meu like aqui! Vitória! Entra, filha! Já está tarde! Dá tchau pra sua amiguinha! Ai, amiga! Preciso ir! A minha mãe tá me chamando! Tchau! Até amanhã! Amanhã eu posto mais um vídeo, tá bom? Ai, tá bom, amiga! Eu já tô empolgada pra ver o vídeo de amanhã! Vamos, filha! Eu não tenho o dia inteiro! Tchau, amiga! Tô indo, mamãe! É verdade, amiga! Eu não tô nem acreditando no que tá acontecendo! Ah, eu que não tô! Nossa, que orgulho de ter uma amiga youtuber! Todas as meninas da minha classe viam o seu vídeo e elas já se inscreveram correndo! Ai, eu não acredito! Muito obrigada! Você tá me ajudando muito, viu? Eu nunca vou esquecer do que você tá fazendo por mim! Ai, imagina, amiga! Deixa eu só te pedir uma coisa! Hum, você pode tirar uma selfie comigo? Para com isso! Para de ser bovinha! Você é muito legal! Você tá me emprestando o seu celular todos os dias pra mim gravar vídeo! Eu nunca vou esquecer do que você tá fazendo! Olha, só não esquece de mim quando fica famosa, hein, amiga! Ué, Carla! Acabou o leite? Não, querido! Tem um armário! Ah, puxa vida! Eu queria um leitinho gelado! Tá bom, mas pelo menos tem! Querida, faz tempo que eu não pergunto sobre o seu canal! E aí, como que está? Ah, mamãe anda meio devagar! Ah, mas anda crescendo pelo menos uns dois, três inscritos por dia! Ai, deve ser assim mesmo, né, querida? Tem que ter paciência! É verdade! Eu andei pesquisando e é assim mesmo! Uns canais sobem mais rápido, os outros demoram um pouquinho, mas tá tudo certo! Eu tenho paciência! Ai, meu amor, é assim mesmo! Tenho certeza que vai dar certo! Você tá se esforçando já há tanto tempo! É só uma questão de tempo mesmo! Obrigada, gente! Nossa, olha só esse canal aqui! O que tem, querida? O que aconteceu com esse canal? O que foi, Nath? O que houve? É um canal novo! O nome do canal é VGamestuber! Ixi! Eu acho que eu me dei mal! Agora eles vão descobrirem sobre o meu canal! Ué, querida, mas o que tem de diferente nesse canal? Parece o seu! Realmente! Parece o meu, mas é um canal novo! E é muito legal! Eu vou até me inscrever pra tirar umas ideias desse canal! Hã? Eu não acredito! O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Vai, fala logo! Ai, mamãe! Esse canal aqui só tem uma semana e ele tem 10 mil inscritos! Hã? 10 mil inscritos? Ai, meu Deus! Deve ter alguma coisa de errado! Hihihi! Será que é verdade? Ai, eu tenho que ir lá em cima ver! Hihihi! Ai, eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Ué, o que aconteceu com essa menina? Ai, eu acho que eu já sei, papai! Ela deve ter ido mexer no meu computador! Ah, mas ela não é nem louca de fazer isso! Vitória, volta aqui! Hihihi! É o meu canal mesmo! Eu não acredito que você tá me desobedecendo! Ai, ai, papai! Ai, desculpa! Eu não falei pra você não mexer nas coisas da sua irmã? Ai, querido! O que está acontecendo? Ah, papai! Esse aqui é o canal que eu falei lá embaixo! Não se preocupe, minha filha! Dessa vez a tua irmã vai ficar de castigo um ano! Não, papai! Você não viu o que eu falei? Esse aqui é o canal que eu vi lá embaixo! Tá, tá! Você já falou isso! Mas o que quer dizer isso aí? Olha só! Tá na conta dela! 10 mil inscritos! Hihihi! É, gente! Esse aqui é o meu canal! Eu apresento pra vocês o meu canal! Eu ia falar pra vocês uma hora! Né? Eu ia falar! Eu não tô entendendo ainda! O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, Nath? 10 mil inscritos? Ah! Não, peraí! Eu tenho que ver isso direito! Hihihi! Irmãzinha! Esse aí é meu canal! Hihihi! Vig Tube Games! E aí? O que você achou, hein? Nossa, irmãzinha! Eu achei incrível esse canal! Você é muito boa! Ai, meu Deus! Que orgulho! Agora minhas duas filhas são youtubers! Ah! Ah não, mamãe! Eu acho que esse negócio de ser youtuber não é pra mim não! Deixa a Vitória! Ela leva muito mais jeito do que eu! Ah, minha filha! Você tem certeza? Com o tempo, com mais esforço, com mais treinamento, você vai conseguir também! Não, mamãe! Eu tenho certeza sim do que eu tô falando! A Vitória leva muito mais jeito do que eu! E em tão pouco tempo ela conseguiu essa quantidade toda de inscritos e esse monte de visualização! Enquanto a mim, eu tô todo esse tempo e até agora eu não consegui quase nada! Ah, irmãzinha, não fica triste! Eu tive uma ideia! É caso de você aceitar! Ah, uma ideia? O que foi, Vitória? E se a gente fizesse o canal juntas? Eu e você! O que você acha? Ah, como que é? Eu com você? Ah, irmãzinha! A gente podia gravar vídeo nas duas juntas! Você ama o Roblox! E eu também! Você é muito boa nas edições! E eu sou muito boa em jogar! A gente pode formar uma bela dupla! Nossa, mas isso seria o meu sonho! Tem certeza? Sim! É claro que eu tenho! Eu ia amar ter minha irmã junto comigo no canal! Nossa, mas eu adorei essa ideia! As duas irmãs trabalhando juntas! Sim, papai! Não ia ser o máximo? Sim, claro! Ah, irmãzinha, obrigada! Olha, e eu quero aproveitar e te pedir desculpa porque eu achei que você não fosse capaz e te proibir de jogar Roblox! Agora sim! Que felicidade! Eu tenho duas filhas youtubers! Olha, a gente pode mudar o nome do canal! Pode ser Nath B-Game-Stube! O que você achou, irmãzinha? É, depois a gente estuda melhor sobre esse nome, né? É, eu acho melhor pensar melhor mesmo! O que você achou, irmão? Amém.